Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Nasci nas terras domingo, filha do rio e da serra E faço deste cantinho o meu refúgio da guerra Tenho orgulho e carinho por ser fruto desta terra Acordo com os passarinhos nas árvores a cantar Com o Lima a dar beijinhos à marca que vai a passar E os casais de pombinhos na ira a namorar Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Até o galo a cantar tem encanto e leveza Água na fonte a jorrar Transparece, transparece pureza Sinto o vento me a beijar Com a alma da natureza E a gente que cá mora Dá valor à união Que vem de tempos de outrora Em que partilhavam o pão Aqueles que foram embora São as raízes dos que cá estão Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Esta noite pensei em sair Vou para a festa que eu quero dançar A melodia que estou a ouvir Até já me faz arrepiar No segundo eu enlouqueci Entreguei-me na dança latina E aquele som que eu ouvi É um regatão de concertina Regatão da concertina Esta música que me alucina É um regatão de concertina Não existe menudo e é igual Vai virar moda em Portugal Esta música que me alucina É um regatão de concertina Não existe menudo e é igual Vai virar moda em Portugal Oh 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 Regatão da concertina A festa começou a aquecer Neste ritmo contagiante Dá vontade de enlouquecer Ficar perdida por um instante Foi no segundo que me perdi Entreguei-me na dança latina E aquele som que ouvi É um regatão da concertina Regatão da concertina Esta música que me alucina É um regatão da concertina Não existe melódia igual Vai virar moda em Portugal Esta música que me alucina É um regatão da concertina Não existe melódia igual Vai virar moda em Portugal Oh 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 Concertina Concertina, esta música que me alucina É um regatão de concertina Não existe um mundo igual Vai virar moda em Portugal Esta música que me alucina É um regatão de concertina Não existe um mundo igual Vai virar moda em Portugal Concertina É um regatão de concertina Concertina É um regatão de concertina Concertina É um regatão de concertina Estou perdida nos teus braços Rendida à tentação Assim se cria um laço Dentro o amor e a tradição Assim se cria um laço Dentro o amor e a tradição Estou perdida nos teus braços Rendida à tentação Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Teu olhar tão sorridente Envolve-me nesta dança É o teu jeito inocente Que o meu coração alcança É o teu jeito inocente Que o meu coração alcança Teu olhar tão sorridente Envolve-me nesta dança Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Quando viramos os dois Damos voltas sem parar Já sabemos que depois Não nos vamos encontrar Já sabemos que depois Não nos vamos encontrar Quando viramos os dois Damos voltas sem parar Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo Porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo porque eu adoro virar contigo Dá-me a tua mão E vira comigo porque eu adoro virar contigo Sou princesa das cantigas Sou princesa das cantigas Na arte da desgarrada Agarreitas escondidas Como estás meu camarada Tô por mim acompanhada Tô por mim acompanhada Vais acender a fogueira Queria-te apanhar deitada Uma noite a minha beira Seria eu a primeira Seria eu a primeira Que a encontravás deitada Como não tens pau para a fogueira E a dormir sossegada Tu és meias como um gata Tu és meias como um gata O pau tem boas medidas Mas a brasa vem chegada Há de dez vezes seguidas Se as galhas forem compridas Se as galhas forem compridas Se as galhas forem compridas A tua pequena moreira Arde dez vezes seguidas Antes de é pequeno na fogueira Está calada a cantadeira Está calada a cantadeira E não enganes o povo Porque o pau de esta moreira Ainda dá muito fogo Já não caminhas para novo Já não caminhas para novo O teu pau não é capaz Quando tentas fazer fogo O fumo sai-te por trás És pior que Satanás És pior que Satanás Mas se és inteligente Se o fumo sai por trás É o pau que arda à frente A fogueira é muito quente A fogueira é muito quente Tem temperaturas elevadas O fumo é do pau doente E das tentativas falhadas Vou dar duas gargalhadas Vou dar duas gargalhadas Ele pega logo a primeira Em fogueiras afumadas Como a tua cantadeira Porquê que dizes a geneira? Porquê que dizes a geneira? Foi bonita a desgarrada Para pôr o pau na fogueira Vou cortá-la machadada Tu vais ficar consolada Tu vais ficar consolada Se o pão chegar e se vira Quanto mais lhe dá espancada Mais vontade tem de arder Quanto mais lhe dá espancada Inscrevi-me num torneio de um jogo de bilhar Eu acerto sempre em cheio Eu acerto sempre em cheio Sou muito boa a jogar Tiro o ponto de mira e puxo logo pro taco As bolas tiro a medida As bolas tiro a medida e empurro até ao buraco Com um jeitinho Com um jeitinho devagarinho No buraquinho eu meto, eu meto Sou certeira Com um jeitinho de um jeitinho Com um jeitinho de um jeitinho No buraquinho eu meto, eu meto Há quem diga que o bilhar não é para mulheres Mas eu estou cá para provar Tu és capaz do que quiseres Há para aí muito sanguinho Que só tem mania O taco é fraquinho Oh, não tem pontaria Com um jeitinho Devagarinho No buraquinho eu meto, eu meto Sou certeira É a primeira No buraquinho eu meto, eu meto Com um jeitinho Devagarinho No buraquinho Eu meto, eu meto Sou certeira Com um taco a barreira No buraquinho Eu meto, eu meto Com um jeitinho Devagarinho Devagarinho No buraquinho eu meto, eu meto Sou certeira Com um taco a barreira No buraquinho eu meto, eu meto No buraquinho eu meto, eu meto No buraquinho eu meto, eu meto De non錯 Oh, não tem pontaria entender O fado é a envolvência Do arpejo e da harmonia Surge como uma valência Contra cajo e sabedoria Fundamentado na dor E não tece o sentimento Mas cantado com amor Esmurece o sofrimento Ai se eu dançasse, ai se eu cantasse E me entregasse nas voltas do fado Talvez achasse quem me ajudasse E me guiasse no rumo de sertão Ai se eu dançasse, ai se eu cantasse E me entregasse nas voltas do fado Talvez achasse quem me ajudasse E me guiasse no rumo acertado Envolvido na amargura De encarnar a tradição É sentido com ternura Ao tocar no coração Da nossa alma, da nossa alma O cantar de Portugal Sensação, da nossa alma, da nossa alma É sentido com ternura Ai se eu dançasse, ai se eu cantasse E me entregasse nas voltas do fado Talvez achasse quem me ajudasse E me guiasse no rumo de sertão Ai se eu dançasse, ai se eu cantasse E me entregasse nas voltas do fado Talvez achasse quem me ajudasse E me guiasse no rumo de sertão Ai se eu dançasse, ai se eu cantasse Ai se eu dançasse, ai se eu cantasse E me entregasse nas voltas do fado Talvez achasse quem me ajudasse E me guiasse no rumo acertado Altyazı M.K. E me guiasse no rumo de sertão Quem é que estava contigo, quando na praia tiveste azar? É o segredo escondido, que eu não posso revelar Se o azar for repetido, és tu quem lá vai estar De quem é a gaita que tocas, dou-te os meus parabéns A gaita que toca a minha, é o mais valioso dos meus bens Tua não podia ser, porque tu nem gaita tens Se fores comigo à praia, vais adorar Vai ser bonita a gandaia, vais adorar Não sou uma serigaita, escusas de tentar Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar Se fores comigo à praia, vais adorar Vai ser bonita a gandaia, vais adorar Não sou uma serigaita, escusas de tentar Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar Quem é que estava contigo, quando na praia tiveste azar? É o segredo escondido, que eu não posso revelar Se o azar for repetido, és tu quem lá vai estar De quem é a gaita que tocas, dou-te os meus parabéns A gaita que toca a minha, é o mais valioso dos meus bens Tua não podia ser, porque tu nem gaita tens Se fores comigo à praia, vais adorar Vai ser bonita a gandaia, vais adorar Não sou uma serigaita, escusas de tentar Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar Se fores comigo à praia, vais adorar Vai ser bonita a gandaia, vais adorar Não sou uma serigaita, escusas de tentar Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar Se fores comigo à praia, vais adorar Vai ser bonita a gandaia, vais adorar Não sou uma serigaita, escusas de tentar Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar Se fores comigo à praia, vais adorar Vai ser bonita a gandaia, vais adorar Não sou uma serigaita, escusas de tentar Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar Não sou uma serigaita, não tinhas tido azar Não sou uma serigaita, não tinhas tido azar Quando chega o imigrante Traz esperança e alegria Vem da terra distante Que o acolheu um dia Traz nos olhos a mensagem Da mais dura das verdades Entrega-se à viagem No caminho das saudades Em ponto de solidão Irá partir outra vez Mas de alma e coração Será sempre português Em ponto de solidão Irá partir outra vez Mas de alma e coração Será sempre português O imigrante português Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal O imigrante português Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal Longe de quem mais ama Perdido na imensidão Um sentimento que engana E lhe fer o coração Há esperança na chegada Tristeza na despedida Tristeza na despedida Com a gente que é deixada Ao longo da sua vida Em ponto de solidão Irá partir outra vez Irá partir outra vez Mas de alma e coração Será sempre português O imigrante português O imigrante português Tem um brilho especial Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal O imigrante português Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal O imigrante português Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal O imigrante português O imigrante português Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal O imigrante português Tem um brilho especial Pelo sacrifício que fez Ao partir de Portugal Quando canto a desgarrada Quando canto a desgarrada Sem escolher a companhia Gosto de gente animada Para fazer a rua Maria Tenho um novo para a noitada E um velho para a feria Tu és mulher de alegria Nunca enganaste ninguém O velho que tem este dia E se já nem força tem Faço a noite com folia E bailo de dia também Dizes o que te convém E estás a mentir ao povo Menino, trato-te bem Faço o trabalho tudo A força que o velho tem Chega para ti e para o novo A arma já não dá fogo A arma já não dá fogo Velho já estás impotente E quanto a um franguinho novo Ainda é um inocente Começas a morrer todo Quando vê o bifo à frente És muito inconveniente Como o bifo é adentrada Põe-o aqui à minha frente A faca já espantava Enquanto estiver quente Num prato não fica nada Que fome tão desgraçada Há coisas mal resolvidas A carne assim temperada Muito tristes seguidas Não quero dito para nada Eu como com as gengivas Não gostais de raparigas Não gostais de raparigas Apreciais outro gado A faca do novo é encolhida Ainda não lhe cresce o cabo Velho não mostres as gengivas Ainda morres em talato Apreciar outro gado Às vezes só bifos bons Mas sou muito ansiado Não somos todos irmãos Quando me cresce o cabo Não te chegam duas mãos Aos que se fazem de irmãos Deixa que o corpo exija Há pra aí uma geração Que não há quem os corrija Morrer em talato não Que não como carne rija Já não há quem nos corrija São pequenas brincadeiras Vou-vos deixar um beijinho Perdoai-nos as dasneiras Foi pra vir um bocadinho Não perdemos as tiveiras Damos-nos um bom caminho São estas quadras brejeiras A desgarrada do minho São estas quadras brejeiras A desgarrada do minho São estas quadras brejeiras Na hora de tocar, se ela te falhar Puxa por ela Se o fogo ao esticar, vais ter de desforçar Puxa por ela Carregando os botões, dá-lhe dois abanões Mas puxa por ela Se ela não lhe agir, não podes desistir Puxa por ela Todo aquele que é minhoto Aprecia a tradição Conheci um garoto armado em charlatão O tocada com certina Era o que ele mais gostava Dava para baixo e para cima Mas a gaita pouco tocava na hora de tocar Se ela te falhar Puxa por ela Se o fogo ao esticar, vais ter de desforçar Puxa por ela Carregando os botões, dá-lhe dois abanões Mas puxa por ela Se ela não lhe agir, não podes desistir Puxa por ela Quando me apercebi Do que se estava a passar Eu muito aplaudi Para ele não desconfiar Demonstrei-me interessada Fui lhe agir, não podes desistir Fui lhe agir, não podes desistir Ele não tocava nada Se ela não lhe agir, não podes desistir Puxa por ela Na hora de tocar Se ela te falhar Puxa por ela Puxa por ela Se o fogo ao esticar, vais ter de desforçar Puxa por ela Carregando os botões, dá-lhe dois abanões Mas puxa por ela Se ela não lhe agir, não podes desistir Puxa por ela Já desde muito novinha Que eu nunca quis cozinhar Foi sempre uma rainha E a pisaria jantar Fazia aquilo que queria Não era fada do lar Mas acabou-se a alegria Logo depois de casar E disse ao meu marido Se quiseres vai para a cozinha Mas se vieres comigo Hoje vais comer pisinha E disse ao meu marido Se quiseres vai para a cozinha Mas se vieres comigo Vai-se adorar querido Hoje vais comer pisinha Hoje vamos comer fora Vais comer pisinha Vais comer pisinha Tu não perdes para demorar Vais comer pisinha Vais comer pisinha Hoje vamos comer fora Vais comer pisinha Vais comer pisinha Tu não perdes para demorar Vais comer pisinha Vais comer pisinha Ele ficou chateado, não gosta de fast food Diz que está comprovado que prejudica a saúde Ele tanto criticou porque só eram os chatices Mas depois até gostou de comer estas modernices Disse ele, meu amor, grande maluquice a minha Apreciem o sabor daquela bela pisinha Disse ele, meu amor, grande maluquice a minha Apreciem o sabor, sou grande apreciador Daquela bela pisinha Hoje vamos comer fora Vais comer pizza, vais comer pizza Tu não perdes pela demora Vais comer pizza, vais comer pizza Hoje vamos comer fora Vais comer pizza, vais comer pizza Tu não perdes pela demora Vais comer pizza, vais comer pizza Hoje vamos comer pizza, vais comer pizza Vais comer pizza, vais comer pizza Tu não perdes pela demora Vais comer pizza, vais comer pizza Hoje vamos comer pizza, vais comer pizza Hoje vamos comer pizza Vais comer pizza, vais comer pizza Tu não perdes pela demora Vais comer pizza Tu não perdes pela demora Vamos dançar o malhão Vamos dançar o malhão Vamos bater o pezinho Com os braços levantados Como se dança no minho Vai de roda, vai de roda Vou bater o pé certinho De barriguinho De barriguinha encostada No malhão De barriguinho Ouvindo as castanholas E o bombo a compassar Vai ao meio e bate o pé Está na hora de virar Vai de roda, vai de roda 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 Cada um com o seu par Com o som dos cavaquinhos E a concertina afinada Como uma roda bem feita Com a viola acompanhada Vai de roda, vai de roda Vou bater o pé De barriguinha encostada No malhão é guerradinho Oh, quero ter um com o som dos cavaquinhos Quando o som dos cavaquinhos Quando o som dos cavaquinhos Vai de roda, vai de roda Continuando a dança Representando o bingo Vamos cantar o balhão Vai de roda Vai de roda, vai de roda Vai de roda, vai de roda O que é bom, representando o mingo Vamos cantar o malhão Vai de roda, vai de roda Vai se acabar o que é bom Representando o mingo Vamos cantar o malhão Vai de roda, vai de roda Vai se acabar o que é bom Representando o mingo Vamos cantar o malhão Os braços no ar, palmas a acompanhar A Cristiana já está a chegar Os braços no ar, palmas a acompanhar Esta noite vamos todos dançar O que eu quero é dançar Um passo para trás, dois passos para a frente As mãos para cima, vais saltar de repente Um salto para a esquerda e três para a direita Uma voltinha e a dança está feita Só pelo ritmo sabes que dança esta É um novo balanço desta festa Os braços no ar, palmas a acompanhar A Cristiana já está a chegar Os braços no ar, palmas a acompanhar Esta noite vamos todos dançar Os braços no ar, palmas a acompanhar A Cristiana já está a chegar Os braços no ar, palmas a acompanhar Esta noite vamos todos dançar O que eu quero é dançar Solta o cabelo e mexe a cintura As mãos para cima e ninguém te segura Dá uma voltinha, senta a vibração Esta é a batida do teu verão Só pelo ritmo sabes que dança esta É um novo balanço desta festa Os braços no ar, palmas a acompanhar A Cristiana já está a chegar Os braços no ar, palmas a acompanhar Esta noite vamos todos dançar Os braços no ar, palmas a acompanhar A Cristiana já está a chegar Os braços no ar, palmas a acompanhar Esta noite vamos todos dançar O que eu quero é dançar O que eu quero é dançar As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias domingo duram o ano inteiro Sei bem que cada cantinho zela pelo seu padroeiro Também temos boas festas para alegrar as nossas vidas Festas de muita folia por todos bem conhecidas Festas de muita folia por todos bem conhecidas As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões De concertina alfinada e os meus cantos tão belos Já estou pronta para a noiteada das cruzes de Barcelos Sigo para a Vila Verde Sigo para a Vila Verde, Santo António me conduz Depois canto no Sameiro e toco no Bom Jesus Depois canto no Sameiro e toco no Bom Jesus As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões Chegam as noites de farra Sardinha a pingar no pão Sardinha a pingar no pão Anda tudo a martelada na noite de São João A senhora da agonia que protege os pecadores E o São Bartolomeu que abençou os cantadores E o São Bartolomeu que abençou os cantadores As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões A senhora da avenida Eu levo a concertina Sigo para as feiras novas Para as luzgas do Ponto Lima No fim de tantas noitadas De festa e de convívio Não falto na romaria Da senhora do alívio Não falto na romaria Da senhora do alívio As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões As romarias e festas são lindas tradições Que levam minhas cantigas a todas as regiões Que levam minhas cantigas a todas as regiões Que levam minhas cantigas a todos os meus heróis